Gostou? O pessoal vai vir microfonar o senhor, tá bom? E levou o senhor lá pra dentro. E aí, é na TVE, canal 2.1? Isso, e também no nosso YouTube, TVE Espírito Santo, simultâneo. Ah, é? TVE Espírito Santo o quê? No YouTube, né? Isso, depois eu mando o link pro senhor, qualquer coisa, então eu vou pedir pra dela.